A crescente necessidade de produzir mais minérios e alimentos, de abrir estradas, construir portos, indústrias, ameaça cada vez mais a biodiversidade. Com isso, florestas e outros ecossistemas vêm sendo perdidos e degradados. A perda da biodiversidade é muitas vezes inevitável, mas poderia ser compensada? Os ganhos poderiam ser maiores que as perdas? A compensação por perda de biodiversidade busca atingir resultados de conservação maiores do que as perdas. Vamos entender como isso funciona. Para se compensar, é preciso conhecer muito bem aquilo que se vai perder. Então, é importante saber que nem tudo é compensável. É preciso se esforçar para evitar perda. Mas para alguns tipos de projeto, evitar pode ser quase impossível, como na mineração. compensação. É aí que entra a compensação. O planejamento e avaliação de compensação deve considerar pelo menos três critérios. O primeiro deles é a equivalência. Como não há dois lugares ecologicamente idênticos, para planejar a compensação, é preciso escolher áreas que tenham características similares às da área que será afetada. A equivalência busca um equilíbrio entre perdas e ganhos. Isto requer a medição quantitativa da biodiversidade e o dimensionamento dos ganhos compensatórios. É por meio de uma avaliação de equivalência que são selecionadas opções de áreas de compensação, considerando o tipo, a condição e importância do valor da biodiversidade afetado. Então, é necessário demonstrar equivalência entre áreas afetadas e áreas de compensação, tanto em termos de qualidade do ambiente como em quantidade. A área de compensação deve ser no mínimo do mesmo tamanho da área afetada. Mas, para garantir mais chances de sucesso, é comum compensar uma área maior. O segundo critério, adicionalidade, é o mais complexo. Significa que é preciso fazer mais do que a obrigação. Proteger uma área que já precisa ser protegida por lei, como uma reserva legal, ou restaurar uma área degradada que precisa obrigatoriamente ser recuperada, como uma área de preservação permanente, não é considerada adicional. Então, como obter ganhos adicionais? Há duas formas. Uma delas é melhorar a conectividade da paisagem. Pode-se conseguir esse resultado escolhendo cuidadosamente onde se vai restaurar a vegetação nativa. Quando fragmentos de mata são conectados, o trânsito de animais, a dispersão de sementes e outros processos são facilitados e a biodiversidade ganha. A adicionalidade da compensação também pode ser alcançada por meio da proteção de uma área que poderia ter sua biodiversidade afetada por outras causas que não se relacionam com o projeto analisado, como avanço de pastagens ou urbanização. Para se obter ganho real protegendo uma área de vegetação nativa, é preciso que essa área esteja sob algum tipo de ameaça. Nesse caso, fala-se de perda evitada. Ou seja, se não houvesse a proteção compensatória, a área poderia ser desmatada em algum momento no futuro. Para demonstrar perda evitada, é preciso fazer um estudo sobre as mudanças históricas da cobertura da terra na região. Ou seja, em quais lugares há perda ou ganho de vegetação nativa. A perda evitada é avaliada em relação à simulação de um cenário futuro sem o projeto e sem as compensações. O terceiro critério para planejar e avaliar a compensação é a permanência e significa que as compensações devem ser realizadas considerando o longo prazo, visando garantir a conservação da biodiversidade de modo perpétuo. Para isso, é preciso que haja garantias legais de que as áreas sejam permanentemente protegidas de outros usos ou ameaças. Também são necessários recursos financeiros e humanos suficientes para a manutenção das áreas de restauração e proteção. Nesse caso, o empreendedor tem que demonstrar que inclui em seu planejamento tais recursos. E quantas pessoas que vivem nessas paisagens? Os benefícios que a biodiversidade fornece à sociedade, como alimentos, água e recriação, são chamados de serviços ecossistêmicos. A compensação por perda de biodiversidade deve considerar esses serviços, porque elas podem resultar em impactos negativos e positivos para as pessoas. Para planejar e avaliar as compensações de impactos sobre serviços ecossistêmicos, são necessários quatro critérios. Além de equivalência e adicionalidade, é necessário demonstrar também autonomia e equidade. Autonomia significa que as pessoas possam ter acesso direto aos serviços dos ecossistemas, como tinham antes da compensação. Equidade significa que as comunidades poderão se beneficiar dos serviços fornecidos pelas áreas de compensação, pelo menos da mesma forma que antes, sem que algumas pessoas sejam prejudicadas pela diminuição no acesso a esses serviços. Compensação não é coisa simples. Não é só escolher um pedaço, uma área, cercar e colocar uma placa proibida entrar. Para dar certo, a compensação precisa de planejamento e acompanhamento. Dispor de critérios claros de avaliação, considerar a escala de paisagem e envolver as partes interessadas e afetadas são condições fundamentais para seu sucesso. Obrigado. 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 Obrigado.